Para vós meus amigos, então hoje venho fazer aqui uma atualização por causa daqui do Ecrada Mourini, então eu arranjei uma maneira e como vocês podem ver ela voltou a ter outra vez os quilómetros certos, neste momento já está com 1800, basicamente eu tinha mandado um email para a Mourini e eles disseram-me que não havia a possibilidade de sincronizar os quilómetros com o mostrador antigo, então o que é que eu fiz? Basicamente eu andei a ver no diagrama, que veio no manual, apai, estive a ver quais eram as ligações que eu precisava e que eu estive a ver por causa do sensor de velocidade, e então basicamente o que é que eu fiz? Eu liguei, tirei o Ecrada fora da moto, não é? E liguei uma fonte de 12V, e usei um Arduino para dar o trigger ao Ecrada como se o sensor de velocidade estivesse a funcionar, e basicamente aquilo foi andando sempre e foi contando os quilómetros até chegar aos 1770 e tal, que era o que ela tinha. A única coisa que não bate certo, eu não sei se vocês vão conseguir ver porque o Ecrada é preto, mas é capaz de dar para ver ali, basicamente, a parte da manutenção, eu como só fiz o reset da manutenção quando ela já, quando cheguei outra vez à moto, ela tinha os 1700, quando fiz o reset da manutenção dos 1000, ela começou a contar a próxima manutenção, neste caso, os 6000, quando eu fiz o reset, ou seja, ela vai estar, a manutenção vai estar desfasada a 700 quilómetros, 770 e tal quilómetros, ou seja, quando ela chegar aos 6000, ainda vão faltar 700 e tal quilómetros para a manutenção. Agora, das duas, uma, ou eu faço a manutenção nos quilómetros certos, ou seja, quando ela chegar aos 6000, não, 7000, neste caso, ou então, deixo acabar o tempo da manutenção, da contagem da manutenção, e depois a manutenção vai ficar certa, quer dizer, ela não vai ficar certa, porque ela vai ficar sempre desfasada, mesmo a outra próxima à seguir dos 12000, ou dos 13000, não sei quando é que é, acho que é de 6 em 6, vai andar sempre desfasada aos 700 quilómetros, opá, mas eu, isso não me importa, eu prefiro ter os quilómetros certinhos em baixo, e sempre é melhor ter um desfasamento de 700 quilómetros, do que um desfasamento de 1700 quilómetros, por isso, opá, era só para vos dar esta atualização, como é que eu consegui fazer, opá, se alguém precisar, opá, isso a partida funciona para todos os velocímetros, não é, porque o sensor de velocidade vai funcionar sempre igual, desde que seja digitado, então, basicamente, se alguém precisar, eu posso vos dizer como é que se faz, como é que eu fiz, mas não tenho nada a saber, basicamente, vocês têm que pôr o Arduino a fazer um impulso de x em x tempo, que basicamente é o que o sensor de velocidade faz, está na roda, não é, é, manda uma onda, uma certa frequência, para o mostrador, para dizer quantos quilómetros é que vai, pai, pai, eu fiz aquilo de maneira a que ele mostrasse a velocidade máxima, neste caso, eu pus em milhas, porque dá sempre mais um bocadinho, que ele mostrasse a velocidade máxima, que era para ele contar mais rápido, e não sei como, até consegui que, a velocidade em cima, a velocidade em cima, estava-me a aparecer, ahm, 159 milhas por hora, mas ele em baixo, aqui, onde ele colocou os quilómetros, ele estava a contar 420 milhas por hora, ahm, 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 ah pá, por isso, eu até ponho 4 horas, 4 horas e tal, eu consegui pôr o, ahm, os quilómetros todos, e depois foi só chegar à moda, ah pá, o que eu devia ter feito nas manutenções, era contar, tipo, os mil, e depois levá-la até à moto, fazer o reset, e depois voltar outra vez para contar o resto, ah, só que eu não queria estar com a, com essa cena, queria fazer tudo de seguido, Então basicamente Deixei Deixei contar sempre Eu pensei que ele ia assumir Que Que íamos Que ia contar aquilo certo Mas afinal não Mas pronto É o que é É melhor assim do que os 1700 Estarem todos desfazados Por isso Meus amigos Fica aqui só este vídeo pequenino Em relação a A garantia Eu já falei no outro vídeo que tinha a falar Por isso não vale a pena Estar a dizer mais nada Se alguém tiver dúvidas deixem aí nos comentários Pessoal É o costume Deixem aí o vosso like Subscrevam o canal se acharem que vale a pena E até à próxima E aí Obrigado.